Alô, pessoal! Neste domingo tem o episódio número 2 do programa Personagens de TAPS. E eu, Voltaire Santos, recebo o político Marcos Vinícius Vieira de Almeida, candidato a deputado estadual aqui pela região. Ele fez mais de 30 mil votos e ele vai responder a grande pergunta da cidade de TAPS. Afinal, Marcos Vinícius, o Marquinhos, será o candidato pelo PP a prefeito na eleição do ano que vem aqui em TAPS? Confira essa resposta neste domingo, a partir das 6 horas da tarde, na nossa Lagoa TV.